Então, gente, vamos precisar de uma abóbora, o tamanho que vocês preferirem, tá? Essa pequena. Primeiramente, vamos retirar a casca. A gente vai cozinhar no vapor, tá? Embaixo tem água, normal. Cozinharmos no vapor. Esse é o ponto. Agora é só machucar. Uma xícara rasa de 200 gramas de açúcar. 150 ml de água. Vamos lavar no fogo até ficar um ponto firme. Quando estiver soltando o fundo da panela, esse é o ponto, tá, gente? É super prático, rápido. Agora vamos colocar no depósito. Olha só. Agora vamos esperar esfriar. A faca. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Até o próximo.